Nintendoban, e o vídeo de hoje é um agradecimento ao meu amigo Robson Molina. Eu tive um videogame que estragou, depois de muitos usos, com desbloqueio, e não foi software, o console não bricou, todo mundo está sujeito a isso, inclusive eu, mas como nós temos a cópia da NAND, ou até mesmo várias cópias da NAND, se você for esperto, essa reversão, se não for alguma coisa envolvendo defuses, se for realmente software, na maioria das vezes, fácil de ser revertida, desde que você faça o processo certo. Então, as pessoas pensam, né, puxa, tem o console do canal, né, agora estou com uma capinha nova, olha que top, essa aqui, você consegue tirar o Joy-Con sem precisar tirar a capinha, e ela acaba saindo mais fácil que a outra que eu usava. Então, daí você fala, ah, também, né, vive apertando lá o mais do volume, né, o power para pôr RCM, foi bem o botão mais volume que estragou. Só que, para a minha surpresa, esse aqui é o meu primeiro console, comprei do Paraguai, tá, de uma pessoa aqui, um sacoleiro que traz o Paraguai, não tem nota fiscal, tem só um recibo de garantia, né, um recibinho de 3 meses de garantia, esse console aqui deve estar com o quê? 5, 6 meses, desde o início do canal, né, e não foi esse console. Eu falei, caramba, se fosse esse aqui eu ia entender, porque vive apertando, né, pondo RCM, mas não, para a minha surpresa, o console que deu problema foi o meu, tá? Então, esse console aqui, ó, só para vocês verem, não sei se no vídeo vai dar para perceber, mas, pô, o console está zerado, tá, esse console aqui está perfeito, os Joy-Cons aqui estão, pô, até para tirar aqui, sai certinho, aquele outro sai sozinho, tá, a travinha já nem tem mais, porque aquela travinha é uma porcaria, mas, ó, o console está perfeito, intacto, como eu não tenho tempo de jogar, ele acabou ficando praticamente parado, então eu jogava muito pouco. Se eu falar para alguém, ó, comprei esse console faz dois dias, a pessoa acredita, porque ele não tem um arranhão, ele não tem uma marquinha de uso, e o Joy-Con está impecável, e eu guardo em case, né, eu não deixo ele exposto pegando poeira, não deixo ficar carregando na dock, eu só ponho para carregar quando a bateria realmente é baixa, então eu sou muito preestimoso com as minhas coisas, né, eu cuido super bem. Aquele ali do canal tem a película quebradinha, porque já veio assim, até a pessoa me deu outra, daí eu acabei deixando, não tinha tempo, eu acabei até usando no meu terceiro console a película que a pessoa me deu, porque duas películas estavam quebradas, a pessoa me trocou duas, a desse aqui eu substituí, né, ficou perfeita, e aquela acabei deixando, daí depois acabei usando aquela película no outro console. Então esse console aqui estragou mais do volume, tinha passado acho que alguns dias da garantia, né, três meses, esse daqui já foi comprado de uma importadora, veio de Miami, e estragou praticamente sem usar. O volume dele estragava, quando eu apertava aqui o volume, ele ficava no máximo, só que não diminuía. Então não sei se vocês estão enxergando, mas como vocês podem perceber, consegui arrumar o console, e agradeço muito ao meu amigo Romsson. Às vezes tem gente que fala, puxa, mas por que o cara tem três consoles? Agora esse daqui é o meu, tá, esse aqui é o meu console, que é o que eu comprei na loja Magazine Londrina, brigadão aí, Tiago, pô, brigadão mesmo aí, todo mundo comprou com você, super satisfeito, tudo certinho. Esse aqui então é o meu, console zeradinho, né, aquele padrão lá, ele está na 4.1, e a Imunandi, né, que seria uma simulação, né, do que está dentro do console no cartão, essa simulação, ela sim está na 6.2, depois eu vou pôr na 7.0 quando for possível, e assim por diante. Então esse console nunca mais vai ser da 4.1. Então até minha esposa comentou, né, quando eu fui comprar um terceiro console, ele falou, não, mas pra que já tem dois? Eu falei, não, daí fica um pra mim, fica um pra minha filha, e fica um pro canal, porque eu tinha o meu e eu ia gravar com a da minha filha, daí às vezes eu ia trabalhar, e eu queria levar o videogame pra fazer algum teste, e ela ficava sem, e eu não gostava que ela jogasse no meu, já pra não estragar, dar estraga sozinho, pra você ver como é que é a vida, porque ela tem seis anos, quase seis aninhos, né, vai fazer seis aninhos daqui dois meses. Então, por incrível que pareça, pô, cuidei tanto, cuidei tanto, e o console estragou, sabe, foi um defeito de fabricação, tá, depois eu mostro pra vocês ali o que foi. E eu tava na dúvida, pô, vou levar pra arrumar onde, vou levar pra arrumar pra quem, e, pô, a pessoa vai arrumar, vai saber o que tá fazendo, o que será que é, pelo menos eu queria ter uma noção do que era. E eu perguntei pro Robson se era muito difícil abrir um console. Ele falou, ó, não é muito fácil, você vai ter que ter chaves especiais, mas não é tão difícil assim, então ele me deu bastante orientação. Até mesmo, pô, pode ser o cabuflete que tá mal encaixado, pode ser a placa-mãe, daí isso vai ser bem complicado de arrumar, e pode ser que não tenha conserto, pode ser que seja o botãozinho de apertar ali, que ele esteja em curto. Ele falou, se você conseguir abrir, tirar e pôr de volta, pode ser que o erro saia. Eu até cheguei a fazer isso e não adiantou. E daí eu peguei e comprei vários cabos flats, né, de fora. Tem até alguns, tá, se quiser, eu vendo pra você. Eu não vou fazer esse tipo de serviço, tá, não adianta me mandar o videogame, porque eu não sou técnico, daí não tem como eu pegar alguma coisa que foge da minha capacidade. Mas quem tiver problema com mais, menos ou power, tá, eu tenho o cabuflete pra vender. Vou ver se faço anúncio no Mercado Livre, porque isso aqui eu tive que trazer de fora, achei, foi bem difícil de conseguir. E daí eu peguei e abri meu videogame, e realmente era o cabuflete. É, não foi nem que ele estragou, deu curto. Do jeito que puseram ele, às vezes na pressa, ele acabou dobrando, ó. Isso aqui tá muito dobrado aqui. É, no vídeo não vai dar pra ver, mas aqui ele tem marcas, e com certeza isso aqui ficou marcado, e chegou uma hora que ele começou a não passar corrente, ou fechou um curto. Então eu troquei essa peça aqui inteira, não foi muito fácil, confesso, quando eu fui trocar, ela tá meio tremendo ali, porque eu não tenho essa habilidade pra mexer com eletrônica, né, eu não tenho nenhum, acho que é voltímetro, né, pra ver se tá passando amperagem. Se estiver falando besteira, desculpe, né, mas eu não tenho nem como pôr um aparelho pra ver se tá passando amperagem, se tá em curto, se tá certo. Então é uma coisa bem artesanal, né, mas consegui arrumar meu videogame, né. Acabei gastando até bastante, tá, isso aqui não é de graça, né, o frete acaba sendo bem caro, e as ferramentas foram mais caras de tudo, né, então a ferramenta saiu mais caras do que um desse daqui. Mas consegui arrumar sozinho, fiquei bem feliz, eu até ia gravar um vídeo pro canal mostrando como arrumar o videogame, mas eu achei que não valia a pena. Mas mesmo assim, se você estragar o leitor de cartão, esse eu achei interessante, tá, não vou dizer que é pra todo mundo, mas você não precisa abrir muito o console e não envolve nenhuma solda, é simplesmente uma conexão de encaixe, então acho que se você tiver algum problema, de repente, né, pense bem, você mesmo pode trocar. Já trocar o cabinho ali que eu troquei, pô, daí já, o ideal é que você tenha um amigo, alguém que seja, ou leve numa eletrônica, e a pessoa faça pra você, alguém que mexe com o celular, vai ser muito parecido ali, os mecanismos do switch. Mas já aproveitando aí, que eu tive esse problema, eu vou desmontar o meu switch numa gravação, na verdade, quando eu consegui arrumar, quando eu comecei a remontá-lo, que eu montei o mínimo que dava pra testar, daí eu parei e resolvi gravar, né, só que daí eu só remontei a parte da placa prateada, que vocês vão ver, e deixei sem parafuso, porque é complicado, você vai tirando aqueles parafusos pra espanar, pelo menos pra mim, que não tenho, pra eu, né, que não tenho uma chave profissional mesmo, né, de qualidade, a chance de espanar ele é muito grande. Então, quem tem a curiosidade de saber como que é um switch aberto, eu não vou desmontar no vídeo o tanto que eu desmontei pra conseguir trocar o cabinho flat, mas vai dar pra vocês terem uma boa ideia de o que tem dentro dele, se é difícil de desmontar, quais parafusos você tem que tirar, e principalmente, né, o cartão micro SD, eu achei que valia a pena fazer. Não recomendo você abrir só por abrir, pelo amor de Deus, e tem a ciência que eu arrisquei, tinha um amigo me amparando, né, ele foi me dando umas dicas, só que eu poderia ter aberto o console e ter estragado, mas ainda até quebrado alguma coisa, poderia ter dado um curto, né, então eu fiz por minha conta e risco, não aconselho você a fazer, mas se alguém tiver alguma dúvida de como que é um console aberto, ou até mesmo estragou alguma coisa, você quer pelo menos dar uma olhada pra depois levar num técnico, né, que seria o correto, tá aí o vídeo, né, então vamos agora pra filmagem. Então a primeira coisa que você vai precisar é de chaves apropriadas pra você conseguir abrir o switch. Eu comprei esse aqui, não vou dizer que seja o melhor, até ele não é muito bom, é um jogo pra abrir e mexer com o celular, tá, é, paguei acho que 60 e poucos reais e foi o melhor que eu encontrei, né, indo no centro da minha cidade. Se você puder pegar algo melhor, eu sugiro, né, porque pra espanar um parafuso daqueles é muito fácil. Já falo pra vocês, ó, se você comprar, tinha um jogo que era uns 30 e poucos, que era esse tipo de chave, isso aqui ele começa a quebrar e não vai ou espanar os parafusos, tá, então o kit só com isso aqui abandone, não funciona. Essa pinça eu achei muito útil, tá, esse tipo de... pra fazer a abertura ajuda bastante. Eu já cheguei a abrir um notebook uma vez com cartão de crédito, foi fácil, mas isso aqui é melhor. Isso aqui não é necessário, esse aqui ajuda bastante. Agora o que você realmente vai ter que ter, é... você vai ter que ter, acho que é mais fácil mostrar pelo desenho aqui. É como se fosse um... uma chave em estrela, tá, com um risco, deixa eu fazer aqui, ó, aqui, aqui e aqui. É como se fosse praticamente um Y, só que um Y no formato de estrela. Então eu usei essa aqui, ó, 2.0, tá, não sei se vai dar pra mostrar direito pra vocês, eu não sei, eu olhando aqui, eu já não consigo ver, imagino no vídeo, né, se vocês vão estar vendo alguma coisa. Então acho mais fácil ver pelo desenho. Então eu usei essa aqui, 2.0, e usei uma chave Philips normal, tá, usei aqui no 1.5. Então essas duas foi o que eu usei, e esse joguinho aqui de chave, né, onde eu posso trocar a ponta. Então vamos começar pegando, deixa eu só mexer aqui no foco, a 2.0, tá, essa daqui, então é uma chave que não é um mais, né, ela vai fazer como se fosse um Y, deixa eu tirar aqui meu kit, eu não vou desmontar de verdade, tá, mas com essa chave você vai tirar aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui eu rompi o lacrime, né, que seria a garantia, mas como esse console se jogou com 4 meses, quase 5 meses de uso, tá, então sem problema. Até mesmo se eu fosse usar garantia, infelizmente eles iam me dar um outro, né, não iam arrumar, e eu ia ter um console novo, só que não desbloqueável. Agora eu mudei pra essa aqui, em mais, né, que seria uma chave Philips tradicional, 1,5. Então agora vamos trocar essa chave, nós vamos usar ela até o final. Bom, com a chave Philips normal, você vai tirar, vejam, são 5 parafusos aqui, tá, deixa eu ver se o foco tá bom. São 5 parafusos, você vai tirar só o do meio, não precisa tirar os outros, tá, você vai tirar também aqui o do meio, você vai tirar, né, o videogame está desligado, né, você vai tirar o seu cartão, deixa eu só abrir aqui, você vai tirar o parafuso que está aqui, tá, aonde é o leitor de cartão, e daí você vai tirar um parafuso aqui, um parafuso aqui, e um parafuso em cima. Tirando então, repetindo, um em cima, dois embaixo, e dois do lado, que seriam os do meio, né, são 5, é bem a do meio. Feito isso, você vai pegar essa, essa, não sei como é que chama isso aqui, né, e vai passar até abrir. Ele acaba desencaixando fácil, tá, não force, né, ele tem algumas travinhas, para não ter risco de quebrar, e pronto. Aqui você já consegue enxergar a primeira parte do seu Nintendo Switch, então, para quem vai trocar apenas o leitor de SD, apenas essa primeira abertura já é o suficiente, e você vai ter que tirar um único parafuso aqui. Então, vou tirar esse parafuso, é uma chave Philips normal. Eu achava que para tirar o cartão micro SD, ele era soldado, mas para minha surpresa, ao remover um único parafuso aqui, ele é apenas encaixado, ó. Então, como vocês podem ver, ele é simplesmente encaixado. É meio chatinho para pôr de volta, tá, aconselho, quando você for trocar, que você teste antes de pôr ele de volta, mas não é algo muito difícil, tá, só o complicado é que se você bobear, você pode quebrar alguma travinha do console. Então, o leitor de cartão é algo fácil de você conseguir trocar, tá, não aconselho a você fazer isso, se não tiver experiência, né, que nem eu não tenho, acabei fazendo, deu certo, tá, mas não aconselho. O ideal é que você possa recorrer, pelo menos a um amigo, né, que tenha um entendimento de eletrônica, de solda, né, que já esteja acostumado a retirar, né, aí desmontar, né, aparelhos aí, principalmente celulares, né, aparelhos pequenos. E agora, para continuar desmontando o console, eu vou remover um parafuso aqui, um parafuso aqui, um parafuso aqui, um parafuso aqui, esse daqui tem que tirar também, senão não sai, tá, esse parafuso aqui, não sei se eu já repeti, esses dois que tem aqui, não há necessidade de tirar nesse primeiro momento. Então, já com os parafusos removidos, tá, para soltar aqui, é extremamente fácil, repare que ele tem uma pasta térmica, tá, é marrom, beleza, e ele tem também por baixo dessa peça, uma pasta térmica, já na cor cinza. Então, só uma breve explicação ali, né, eu não sou técnico, não chego nem perto, e não tenho nem esse conhecimento, como eu acabei conseguindo consertar o meu console, né, já aproveitei para mostrar aqui no vídeo, principalmente, olha, o leitor de cartão, acho que até dá para uma pessoa leiga, desde que ela tome cuidado para desmontar, ela trocar, ela mesma. Já o cabo, né, que seria, né, os botões, o cabo flat, que seriam os botões power, mais, menos, né, e mais do volume, esse eu já não aconselho uma pessoa não muito experiente a trocar. Só para você ter uma ideia, console, eu já tenho ali alguns meses, mas o console está bem novo, e aqui está mascado, acredito que eles já puseram mascado, e com o tempo ele só acabou piorando. Eu até achei que o defeito seria nos botões, aqui são botões, sabe, de clique, e achei que estava o botão com defeito, mas não, realmente é, o cabo aqui estava, ele estava muito dobrado, até o que eu pus ficou melhor do que a empresa acabou pondo. Não que sou melhor que a empresa, mas nós sabemos que todo produto tem garantia, nem que você não consiga, digamos, utilizar essa garantia, né, dependendo do jeito que você compre, porque sempre vai dar um defeitinho ou outro. Então, esse aqui foi um aparelho premiado, né, na hora de pôr o cabo flat, ele acabou entortando, e com o tempo ele acabou entrando em curto. Então, aqui nós temos o nosso, nossa cooler, né, nosso dissipador aqui de calor, podem ver que ele rouba aqui o, a energia, né, ou seja, o calor daqui, e leva, né, através desse dissipador. Aqui a bateria, puxa, uma bateria bem grande, tá, quando você for mexer de verdade, aconselho a desconectar aqui, para você tirar a alimentação da bateria. Esse cabo flat aqui, está vendo que está conectado aqui, é para quando você precisar trocar o trilho, no caso, quem teve problema ali, às vezes foi usar um digue caseiro, e você acabou tendo um problema, lógico, imagino que é do outro lado, né, que eu estou, não, esse lado aqui, é, e de repente você acabou dando um curto, mascando o seu, sabe, é onde você faz ali o digue caseiro, você consegue tirar esse ferro inteiro, e trocar esse cabo flat aqui, não é muito fácil trocar esses cabos, tá, mas, assim, é interessante de repente saber como que faz. Aqui, então, seria o trilho, né, onde encaixa os joycons do lado esquerdo, esse daqui, eu acredito que ele alimenta a tela, tá, porque quando eu desliguei, ele acabou alimentando a tela. O que eu troquei, que seria o mais, menos e power, ele começa aqui, tá, não vou tirar aqui, porque eu já pus, né, o novo, mas você tira aqui, depois aqui tem uma borrachinha, para não deixar ele entrar em contato com outras peças, ele faz a curva, passa aqui por baixo, e depois ele é conectado exatamente aqui. para fazer isso, eu tive que tirar esse parafuso, esse parafuso, esse parafuso, esse, esse, tive que tirar essa borracha, essa borracha aqui, é, acabei tirando esse, 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 essa peça aqui, eu acabei só levantando ela um pouquinho, e eu tive que tirar o dissipador de calor aqui, o cooler, né, inteiro, é, não consegui sacá-lo totalmente, mas o suficiente para passar por baixo, o cabinho flat novo, tá, então, mais volume está aqui, conectado aqui, acredito que aqui é a alimentação do, do cooler, tá, aqui a alimentação dessa pecinha aqui, que seria o leitor de, de cartão, eu não quis mexer, né, no leitor de cartão, mas acredito que não seja tão difícil para trocar também, tá, então é isso aí, agora para montar, é, basta que eu ponha novamente, essa peça aqui, não esqueçam, né, de fazer isso com o console, é, desligado, seria muito interessante na hora de você, mexer de verdade, né, que você não esteja, com a bateria conectada, para não ter nenhum risco de curto, então, vou por aqui os parafusos novamente, já falo para vocês qual eu pus, então, na hora de montar, eu repuso o parafuso daqui, daqui, é, falta repor o parafuso, daqui, tá, é, esse daqui, esse daqui, ainda não vou repor, porque antes de repolo, eu tenho que colocar o leitor de cartão micro SD, e esse daqui é só na hora que eu pôr a parte preta, tá, que é onde é a entradinha para o leitor do cartão micro SD, e depois de algum tempo procurando, que tinha um parafuso sobrando, tá, quase que eu estava esquecendo, tem mais um parafuso aqui, então, repetindo, para fechar, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e esse aqui não ponha, porque esse vai ser somente, quando você pôr o leitor de cartão, e esse daqui, vai ser um parafuso preto, que é o menorzinho deles, tá, que você vai pôr após, pôr a capinha de plástico protetora, então, vamos pôr agora o leitor de cartão, leitor de cartão é um pouquinho chato para pôr, porque ele é só de pressão, então, para encaixá-lo, agora eu já peguei prática, tá, eu já acabo conseguindo pôr um pouquinho mais fácil, mas para encaixá-lo, basta que você sinta, né, que ele encaixou, eu dou uma leve apertadinha aqui, peraí que estou me batendo um pouco, não é muito fácil não, tá, veja, falando que tem mais prática agora, não quer dizer que eu vou conseguir de primeira, nem de forma perfeita, beleza, ó, consegui pôr o leitor, vou repor o parafusinho, essas chaves com imã ajudam bastante, tá, desculpe que está um calor do cão, ainda estou com as luzes, né, me iluminando aqui, acaba ficando mais calor ainda, não queira montar o console ainda, porque você tem que testar se o leitor está funcionando, então agora, né, eu posso pôr um cartãozinho aqui, apertar o power, ligar, ver se ele está reconhecendo o cartão, reconhecendo o cartão e desligo, e daí eu termino de fechar, então vou fazer um quarto aqui, vou fazer isso e já voltamos, ó, reparem que consegui, pus um cartão pequeno aqui só para, para fazer o teste, né, não vou pôr meu cartão de 400 GB, para ficar testando, né, que o videogame é aberto, então agora vou desligar aqui o console, deu um pouquinho de trabalho, tá, eu tive que ir ali umas três vezes, tá, para conseguir, então, desliguei o console, agora eu deixei até solto, que eu acabei achando mais fácil, então agora eu vou prender, prender aqui o parafusinho, tá, só para vocês terem uma ideia, né, como é que é o mecanismo aqui, né, do, que remota o cartão, beleza, é, então aqui é só por pressão, eu acabei depois pondo aqui, olhando, 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 e enfiei, e depois eu peguei aqui a minha pinça, né, e dei uma esmagadinha, para que ele ficasse bem encaixado, eu vou testar mais uma vez, lógico, né, porque eu pus esse parafuso, e depois eu vou desligar, e vou ligar de novo, né, é, vou ligar, né, para ver se deu certo, vou desligar, e vou pôr os próximos parafusos, então vamos lá, tenho que tirar o cartão, então testei, o cartão está certinho, é, estão vendo onde que prende, ó, aqui eu acabo tendo aqueles parafusos que eu falei do lado, os dois ali, é, embaixo, tá, e um em cima, então para pôr ele, é bem fácil, tá, ele encaixa bem facilmente, para tirar aquela pecinha, né, que parece um, parece ali um negócio de tocar violão, né, um dedão, não, esqueci o nome, uma, caramba, deu um branco ali, ah, vocês entenderam, né, parece ali uma, de tocar violão, então agora o que eu vou fazer, vou repor os dois parafusos aqui, que são parafusos, os medianos, tá, só para vocês terem uma ideia, então eu tenho dois parafusos medianos, os maiores que são em, como se fosse um Y, são aqui, e os bem pequenininhos, são dois aqui, dois aqui, e o menor de todos, é aqui, ó, repus esse parafuso aqui, que foi o único que eu precisei tirar, então, desse lado, e desse lado, parafusos repostos, vou pegar o menor de todos, esse aqui parece uma pulguinha, tá, e esse aqui eu vou, repor ele aqui, não pode estar com o cartão micro SD, tá, para você conseguir fazer isso, não, você não vai nem enxergar esse parafuso, agora vamos repor os dois de baixo, um de cima, e depois, por último, esses aqui, então, esses parafusos aqui, já são um pouco maior, deixa eu pegar eles aqui, para você ver, tá, então, um pouquinho maiores, e agora, peguei novamente, essa daqui, 2.0, vou pegar esses parafusos, que são os maiores, tá, olha a diferença deles, então, praticamente, você vai ter os parafusos maiores, que são aqui, e num formato de chave diferente, uns parafusos pretos menores, que é aqui, aqui e aqui, uns parafusos medianos, que é daqui e daqui, não precisa tirar os cinco, depois, nós temos os parafusos prateados, que são, que acabam soltando todo o mecanismo, que eu mostrei, eu tenho alguns outros parafusos, que soltam outras coisas, tá, e o menorzinho de todos, que é o que fica nessa parte aqui, é só guia, linguetinha e porra, então, vou por esses itens, esses parafusos aqui, né, nem vou mostrar aqui no vídeo, então, o console funcionando, tá, foi muito bom conseguir, deixa eu só mostrar aqui para vocês, o console funcionando, foi muito bom conseguir arrumar sozinho, não recomendo esse tipo de coisa, tá, eu corri um sério risco, de estragar, de quebrar, de comprometer mais ainda, olha, coisa boa, agora eu aperto o volume, antes, quando eu põe o fone de ouvido, ele ia para o máximo, quando eu ligava, ele já ficava no máximo, eu apertava o menos aqui, ele não diminuía, e no máximo não acontecia nada, mas estava em curto, o power estava normal, e eu acho, não conseguia jogar mais o modo portátil, até achei que ia ficar para o canal, e ia acabar só usando para gravação, porque daí na dock eu consigo jogar, né, para fazer gameplay, fazer as capturas de vídeo, e jogar, jogar de verdade com ele, seria impossível, não é a pena, o console novinho, o console impecável, tá, pode ver que não tem um risquinho, tá super bom, só para vocês terem uma ideia, olha como é que estão os, os joycons aqui do, do meu console, tá, estão novinhos, ó, novinhos, você olha aqui, se você pegar um console novo, né, e você olhar os joycons do meu, aqui você diz que são zerados, então não preciso nem pôr esses parafusos, né, vou pôr isso aí, depois que eu desligar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor, não vá fazer esse tipo de coisa, acabar danificando o seu console, eu fiz por minha conta e risco, e sendo bem sincero, eu acabei fazendo mais, porque eu achei interessante, né, poder mostrar no canal, console aberto, se é difícil, se não é, não é muito fácil, mas também não é tão difícil, quanto eu achei, o problema é que você pode realmente, acabar estragando alguma coisa, um abraço a todos, até o próximo vídeo. E aí, e aí, Obrigado.